Fala galera, tranquilo, beleza? Amigal falando aqui. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o teste de GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5 nos games de 2019. Empolgante! Além de games aqui de 2019, alguns games um pouquinho mais antigos, mas que geral jogam em 2019 também. Por exemplo, CSGO, certo? Que... Eu acho que tem que estar no teste aí. Um game altamente jogado, então não pode faltar na nossa lista aqui de testes, certo? Essa 1050 aqui foi enviada pela Hardtech, galera. Pra quem não conhece a Hardtech, ela é uma divisão do Teclab, do Grupo Teclab. A Hardtech também tem um canal no YouTube e eles fazem manutenção de placas de vídeo, fazem mods em placas de vídeo também. Tem um vídeo no canal deles que eles também modificaram o GTX 1060. O quê? E uns negócios de bichão louco mesmo, hein? Falou que é brabo. Mas é isso aí, galera. A Hardtech mandou. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo de hoje, o link do canal deles. Vocês podem entrar lá e ver umas modificações pra quem gosta. É um nível mais aprofundado, técnico em modificações dos hardwares e tal. É um conteúdo bem interessante, certo? Muito obrigado, Hardtech. E agora eles são parceiros do canal. E vamos lá, galera. Essa aqui é a 1050 aí que eles mandaram, como eu já falei pra vocês. Ela vem nessa embalagem própria aqui que eles utilizam, tá? É uma 1050 que foi feita um reparo. E mais pra frente a gente vai ter mais um outro vídeo no canal, que eles mandaram outra placa de vídeo pra mim também, pra gente testar. E vai ter um negócio muito legal, muito interessante, que casa muito bem aqui com a ideia do canal também, que a gente gosta de hardware bom e gastar pouco, economizar. É verdade. E a Hardtech, galera, com certeza vai ajudar a gente com esse propósito. Enfim, vamos pegar essa 1050 aqui, fazer um teste dela. E pra mim mostrar pra vocês, ó, como é que eles enviam, ó. Vem numa embalagem própria aqui. Pretinha, uma espuminha aqui bonitinha, ó. Plástico anti-estático. Bonitinho aqui a placa. Olha aí. Muito bem embalado. Aqui não vai ter mais nada. Ó, caixinha normal. Caixinha bem bonitinha. Pretona, velho, básica. Tirar de dentro aqui. Ó, ó, ó. Olha aí, hein. Olha lá. Olha aí, galera, que legal. Ó, o modelo que a gente recebeu aqui é o modelo de GTX 1050i da Zotac. São dois fãs aqui, menorzinhos, né. O PCB da placa é do tamanho de uma placa single fan, de um cooler só. E aqui a gente tem dois menorzinhos. Bem legal. Um dissipador muito bacana desse modelo. Eu não tinha visto esse modelo aqui ainda, pra falar a verdade. Aqui, ó. Não tinha visto esse modelo. Achei bem interessante. Bem engraçadinho, achei mesmo. A plaquinha cutie-cute. Aqui ela tem o espelho dela. É um espelho único. Não é duplo, né, galera. Então, na parte traseira vai ocupar somente uma baia de expansão no gabinete. Bem interessante mesmo. Poderia ser uma placa low profile, até. Mas pela largura aqui do dissipador, da carcaça e tal, ela acaba não sendo. Ó, galera. A gente não precisa de conectores extras de alimentação, né. Embora no próprio PCB da placa tenha aqui o local pra fazer a soldagem, né. O desempenho que uma GTX 1050i tem pelo TDP, pelo consumo de energia dela, é uma coisa muito legal. Uma fontezinha de 400 watts, até menos que isso. Boas fontes de 300, 350 watts conseguem empurrar essa placa sem nenhum problema. Isso é uma das vantagens de uma 1050i, certo? Então, aqui atrás a gente tem o PCB. A placa tá bem limpinha, muito bem higienizada. E tem também aqui o selo de garantia da Hardtech, galera. Show de bola. Muito bom. Então, agora que a gente já sabe qual que vai ser a do vídeo de hoje, vamos plugar ela aqui, instalar no PC. O kit que a gente vai estar utilizando é o Ryzen 7 2700, 16GB de RAM DDR4, de 2400MHz. A placa-mãe é uma MSI B350M Gaming Pro. Vamos lá. Tela cheia e Full HD, certo? Na guia avançada aqui, a gente vai estar com o DirectX 12 desativado, ou seja, a gente está com o 11, HDR desligado, sincroninha vertical, o V5 desativado também. Qualidade gráfica, médio. Então, é Full HD, médio. Vamos ver qual é que vai ser. Olha lá, olha lá. Ô, louco, meu. Os alemães já chegaram na bazucada. Chegar aqui na manhã aqui. 57 FPS tem então. Muito bem. Contando as médias aqui. O uso da 1050 TI é de 98%. Está em 47 graus, está bem fria, né? Ela não precisa de conector de alimentação extra. É uma placa bem fria. Mas, claro, a gente está rodando há pouco tempo. Não dá para me julgar a partir disso aí. O Ryzen 7 está em 41% de uso, 34, variando ali. Está em 40 graus, está bem frio também. A gente vê que o uso de VRAM aqui é de 2.4GB. A 1050 TI tem 4GB disponíveis. Então, está barbada aí. Tome. 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 Ô. Ui, ui, ui. Tome. Ô, minha mirra. Está boa, hein, bicho? 1% low até o momento é de 46 FPS. A média, 55. A gente está vendo que no médio aqui, a minha 50 TI não está conseguindo entregar os 60 FPS sonhados, né? Mas está quase isso. E realmente, a jogabilidade aqui está boa. Não sinto falta disso aí. A gente está vendo só para ver de fato como é que é o desempenho. Mas se eu desligasse aqui o MS Afterburner, eu jogaria na maior felicidade, sem problema nenhum. Aqui desandou a minha mira agora. Avançado, baixo. Certo. Olha aí. Agora está batendo 76, 79. Passou bastante do 60. O jogo ainda fica muito bonito, do meu ponto de vista. Para mim que me criei jogando PS1, né, galera? Isso aqui para mim é maravilhoso o gráfico. É bonito sim, muito bonito. 71 FPS. Aqui teve uma queda nesse efeito ali do... Explodiu uma bomba na minha frente aqui. Está muito bom. Show de bola. Vamos passar para o próximo game. Muito bem, galera. Agora a gente está aqui com o Far Cry New Dawn aberto. Resolução Fuga AD. Tela cheia. Qualidade é... Auto. V5 desativado. Desativado. Com 45 FPS atualmente. Já está pesando mais aqui. Para pobre 1050i. Pobre não, né, galera? A plaquinha é boa. Uma placa alimentada só pelo PCI Express. Não está fazendo feio, não. Do meu ponto de vista aqui. Estamos rodando aí só na casa dos 40 FPS. 45, 40... Eu não cheguei a ver baixados... Dos 30. Embora o nosso 1% low nos mostre ali 35 FPS. E a média 48. Então, está interessante. Tem bastante vegetação. Isso aí pega a placa de vídeo, viu, galera? Sofre. Queria achar aqui uns... Uns vagabundos. Acho que ali na frente vai ter. Vamos caminhão, vamos passando lá. Eu já... Olha ali, ó. Vagabundo, ó. Vou chamar a atenção deles. Tem um vagabundo aqui em cima, cara. Ué? Se matou sozinho ali, ó. Ó. A moto atrapalou o outro. O que é isso, cara? Os trapalhões vieram me pegar aqui. Olha aqui, ó. A moto fez a curva atrapalhou... Atrapalou esse outro. Mexa ali. Acho que se botar no médio já vai pegar uns 60 FPS. Médio não. Normal, na verdade. Beleza. Agora a gente está no... Normal. 55 FPS. Ah, não chegou nos 60. Começar a contar a média de novo aqui. Que pena. Mas que pena. Mas assim está em uma condição bem boa. Eu já acho. Qualidade normal aqui. O gráfico... É bonito. Tem uma jogabilidade bem interessante. 1% low agora foi... Ó, bichão. É my enemies? Não, né? Se fosse, já estava me atirando. Tudo certo por aí? Tá bom então. A gente está no Devil May Cry 5. Faz tempo que eu não joguei mais esse aqui também. Eu nem me lembro dos comandos direito. Tá bem arreal. Jogando aqui. A gente está em Full HD também. A qualidade deste game é qualidade alta, certo galera? Começar aqui a contar a média de novo ali. Vsync desligado. Tá o FPS destravadaço. Método de renderização entrelaçado normal. Tá isso aqui. Os mais importantes aqui. As qualidades de texturas. Alto. Filtro. Led malha. Anti-aliasing aqui. FXAA mais TA. A qualidade gráfica bem bonita. Muito legal. A minha esquina tem 98% de uso. 48 graus. Usando de memória de vídeo 3.3 gigas. Aqui que eu travo a arma. Agora sim. Olha aí. Oh, low wish. Show de bola. 99 FPS. É um jogo mais linear, né galera? Não tem o mapa aberto. Um ambiente bem menor. Então fica mais fácil de trabalhar aqui. Condições gráficas legais. Jogabilidade boa também. Ficou bem mais fácil pra mim em 51, né? Olha a média que a gente teve todo esse tempo aqui. 91 FPS. E 1% low em 65. Então ficou bem fácil mesmo. Muito bem galera. Agora o negócio. A briga vai ficar mais feia aqui, viu? Estamos com o Metro Exodus aberto. Já em qualidade gráfica. Resolução na verdade. O HD novamente. As qualidades gráficas aqui é médio. Borrão de movimento baixo. Direct X 12 dessa vez. T-Celação desativado. Filtro de texturas em 4 vezes aqui. E de sombras de uma vez. Normalzão. Caracos bonitos. Qualidade média. Não tenho o que reclamar. Já aqui. O FPS a gente tá vendo 52, 53 FPS. Começar a contar aqui as médias. Ó aquele bichinho vai aí agora. Morreu. 45 FPS. 15 FPS. 1% low. 52 a média. Ó a gente tá tendo algumas travadas aqui. O uso de VRAM é de 2.8 GB. 4 GB disponíveis. Então por falta de... Olha o que que é aquele ali. Que viagem é essa velho. Vamos botar aqui. Na qualidade baixa. Pra ver como é que fica. Não que esteja ruim o FPS assim. É uma placa de vídeo. De entrada aí. Ó não vai morrer esse grama. Ó. Ah forçou né. Pronto. Levou 500 tiros. Agora vai ser correndo. Tu nem me atre... Nem se atreva tirar perto de mim. Cara. Ah. Ah. Resistência nível 3.000 aqui dos caras. Cadê aquele outro lá. Que eu tirei 500 tiros. Sai correndo. Aqui. Ah tu não vai ser esse. Te manda rapaz. Não morreu ainda. Vai ser na paulada. Aê. Agora sim. Estamos aí no baixo. Tem um bicho vindo aqui. Pra cima de mim. Já vou te quebrar a cara. Pó vim. Pó vim. E a gente tem um desfoque maior. Aqui nas qualidades gráficas. Uh. Veio rolando bichinho. Ai ai. Ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Sai. Putz. Tomei um rodão aqui cara. Com qualidades gráficas baixas. A gente vê que dá pra brincar bastante. 72 FPS. 1% low foi 41. Então dá pra brincar com certeza. Não fez feio aqui. Fez um bom trabalho. A 1050 aí né. CES GO. E a gente sabe que é mais fácil. Trabalho pra placa de vídeo. Mas. O pessoal gosta de ver também. Ui. E a gente tá trabalhando da seguinte maneira. Full HD. Qualidades altas. Certo. Peguei meu irmão nas costinhas. Ai. Tomei. A média de 140 FPS. Lembrando que a gente tá jogando aqui nas qualidades altas né galera. Qualidade alta o pessoal não quer saber muito do CS. Oh. Aí foi bom. Cabecinha de novo ali ó. Aqui vai vir um. Só pode que vai vir um ali. Eita. Nasceu uma atrás de mim. Ai. Ó. Falei que ia vir um. Um varanda né. Foi varanda né. Então tá. Eu vou baixar as qualidades gráficas. Pra gente ver até onde vai o nosso FPS. A média foi de 142. 1% low aí. 58. Show de bola. Começar a contar as médias de novo. A gente tá aí já com 203 FPS. Variando nessa casa aí. Eu sinto uma fluidez bem maior né. Pô. É uma diferença considerável. 140 de antes. A 200 FPS agora na média. Então faz uma diferencinha aí. Pra quem quer uma competitividade. Ajuda demais né. Aí ó. Cabecinha. Nem meleia na cabeça. Mas foi. Ai. Então vamos finalizando os testes de hoje. Galera. Foi muito tranquilo né. Opa. Opa. Espero muito que vocês tenham gostado. 1.58. Show de bola. Então é isso aí galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. Tchau. 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 Vamos lá.